Uma explosão de gás deixou duas pessoas feridas na manhã de hoje. Esse caso aconteceu em uma galeteria que fica na Avenida João Davino, no bairro do Jatiuco. Pessoal trabalhando, iniciando o turno, preparando tudo para as entregas de almoço. E olha o botijão aqui, uma explosão na cozinha e o resultado, pessoas feridas. Evandro, na tela. Assim que ocorreu a explosão e seguido aí do fogo, o corpo de bombeiros foi acionado. Foram quatro viaturas empregadas e 16 homens. Vamos conversar agora com o tenente Anselmo, para saber quais os procedimentos, o que é que foi feito para amenizar aqui a situação. Constatamos a explosão, tinha duas vítimas no local, com queimaduras de segundo grau. Foram atendidas, uma pelo SAMU e a outra pelo Corpo de Bombeiros, a nossa R, do Corpo de Bombeiros. E verificamos que a causa foi um vazamento de gás, o GLP, que aconteceu aqui dentro do estabelecimento. Houve um pequeno foco de incêndio, provavelmente devido a se ligar o fogão. E com esse foco de incêndio, como havia o vazamento de gás, houve essa explosão. É superficial, não trouxe danos na estrutura, provavelmente, do local. Danificou o PVC, então provavelmente a gente vai fazer só o rescaldo aqui da área e liberar o acesso aos proprietários. Vamos saber também do SAMU sobre as pessoas que foram socorridas. As duas vítimas estão aparentemente bem, escoriações leves, de primeiro grau, já estão sendo socorridas, já estão dentro da ambulância. Está tudo bem com elas. Uma perícia será realizada. Por conta disso, o estabelecimento foi lacrado pelo Corpo de Bombeiros. Nós vamos conversar agora com o comandante do grupamento de incêndio, o Major Alain, já que nós temos aqui o botijão, que teria sido o ponto de partida da explosão e do princípio de incêndio aqui no estabelecimento. O pedido do proprietário vai ser realizada uma perícia para verificar as possíveis causas do incêndio. A princípio, pode ser uma explosão com GLP, mas só o perito do bombeiro que irá informar e precisar com documentação específica esse procedimento. Se for constatado que o botijão foi o grande vilão e que provocou tudo isso, quais os cuidados que podem ser tomados? O botijão é um equipamento que o gás provoca vários incêndios. Então, quando ele é colocado de maneira irregular, de maneira que não verifica as condições de mangueiras, de válvulas do botijão e principalmente as conexões, isso gera um vazamento do gás e essa explosão pode gerar vítimas e destruição do patrimônio. Felizmente, aqui a gente não tem nenhuma vítima com gravidade, né? É, duas vítimas com pequenos ferimentos, já foram conduzidas ao hospital pelas equipes de bombeiro e do SAMU. Então, esse é o primeiro cuidado nosso, salvar vidas, salvar em casos de incêndios, mas também a gente informa para a população que a prevenção é o melhor remédio. Então, sempre prevenir que situações como essa aconteçam. Fazendo o quê? Utilizando as condições da mangueira e das válvulas de conexões do botijão para os fogões. Então, isso é o grande vilão dos acontecimentos de explosões com gás de cozinha.